Você pega no dinheiro Ligeiramente vai você E mais um parceiro Em qualquer lugar se vende Nas comunidades tem vários pontos de vendas Você entende? Fez de semana tem que aguardar Grande movimentação de gente querendo comprar Pra distrair e liberar os pensamentos Viajar nas ideias e fluir os sentimentos Chegou a sua vez de comprar Muita ansiedade pra pagar Pegar e viajar Sem pensar no depois O veneno tá na mão Você abre e divide pra dois Sua fala amolece De algo se esquece Se livra do estresse Satisfação momentânea terá Quando a onda passa O problema vai voltar Só que pra você o presente é importante Sentado com os amigos Sem caô ao menos um instante Levando o prazer até a boca Alterando sua visão Sua cabeça fica louca Se sentindo na paz Acabou comprar mais Uma não satisfaz Curtiu o momento Sem pensar no tempo Faz o movimento Raciocínio Talento Tá com fome Come um salgado Já foram mais de quatro Tá meio chapado É zoado Desordente Vem o culpado Bem inocente Será que mais uma dose vai lhe fazer mal? Se todo mundo usa de uma forma muito natural Você vai e bota mais uma na roda Todo mundo gosta Que atitude foda Sext Na parada é freguês Ignora as leis Qual que é o dia do mês Em qualquer lugar Na frente do bar Em casa Na rua Na beira do mar Sext Na hora de comemorar Pode tá faltando tudo Ela não pode faltar Está presente no melhor e no pior Quando tá rodeado E quando está só Apreciada Por homem Mulher Idoso Criança Malandro Mané Polícia Playboy Bandido Estudante Empresário Artista Mulher Gestante Distraído Pelo Playfem Gosta muito Não consegue ficar sem O corpo pede A mente obedece Pede mais uma Da hora se esquece Sem pressa nenhuma Seu dinheiro acabar Rateio pra mais uma Aproveita a banca Cada minuto que tem Vai gastando sua onda Em cima de alguém Sua visão tá embaçada Não quer pegar mais nada Hora de voltar Pra casa Perna Bramba Cabeça Tá rodando Pupila Dilatada A noite Vem se aproximando Fim de tarde Fim do dia Tudo direitinho Do jeito que você queria Vai bebendo Como se fosse a primeira Pede seu mané Pra colocar Passa inteira Bebe o dia inteiro E dorme Só sai na madruga Bebe o dia inteiro E dorme Só sai na madruga Bebe o dia inteiro E dorme Só sai na madruga Três da madruga Enquanto a cabeça vai refletindo Enquanto a cabeça vai refletindo Vou seguindo Ouvindo Meu hino De guerra Foi o grande Tipo flamenguista E pascaíno Tô na paz Com a mente sem maldade Vou subir a colina Que tem baile rolando Até mais tarde Corto a cidade A procura de uma cura Que anule do meu coco A minha noite Que não tá escura Sinal fechado Um carro para o lado Um golfe rebaixado Com parabrisa estourado Os quatro caras ou mais Sem ter cara de paz Olhos vermelhos me olhavam E olhavam pra trás Me liguei Mas não me intimidei E o piloto fez sinal de estar tranquilo Então me adiantei Ficou pra trás Virou passado Eu acelero Passo a pinta Que por Deus Eu tô sendo guiado Rua escura Com pouca iluminação Vejo um comboio Vindo em minha direção Se lombravo ou perder Correr pra onde Foi se aproximando Eu descobri que é um ponte Com bicos para o alto Tomando o asfalto Será que é cobrança? Sequestro, assalto Sei lá, não me interessa Eu também tenho pressa Deu um toque no farol Atravesso e continuo a fuga Seja protegida, iluminada Madruga, o telefone toca Será que é alguém que aluga? Só vou saber se eu atender Seja quem for Só não tirei meu lazer Alô Sou eu que tô ligando Sua parte dá um papo Que o baile que você tá indo Hoje tá alombrado O morro tá tomado Melhor você voltar Que tá rolando uma festinha Na pracinha do lado de cá Tá você e quem? Sou eu e aquela mina Que eu tinha te tocado Que a boca na sua fila Pode vir No sapato não precisa correr Que o carro aqui na praça Vai rolar até eu amanhecer Vou te acordar Tô bebendo uma gelada Só vou voltar pra casa Depois da madrugada Já é Vou desligar Que tem uma blitz na minha frente Vou te dar meu boné E fazer cara de inocente Acendo a luz do salão É dura da PM Não devo nada Mas não sei porque Minha perna treme Baixo o farol Viaturas Eu cruzo o documento Tá no bolso Abaixo o som Reduzo Fico escaldado sim Tenho a sensação do fim Só que dessa vez foi diferente Nem olharam pra mim Me benzi Surri Passei batido Boto fogo no asfalto Meu rolê ainda não tá perdido Troco o CD Dou um grau no volume Jogo o cotovelo para fora Como de costume No viaduto Caminho vou cortando O céu tá clareando O dia vem raiando O galo tá cantando Da pracinha Vou me aproximando Pessoas vão saindo Enquanto eu vou chegando Os raios do sol Atrapalham minha visão Mas vejo que a praça tá vazia Só tem garrafa no chão Cheguei agora Todo mundo me demora Viajei no caminho Que até me esqueci da hora Vou meter o pé Abandonar o recinto Também que horas são hein 7h45